Como cultivar a energia do seu animal de poder? Eu sou a Priscila Cares e tô aqui hoje na série Dicas Animais. Compartilhe esse vídeo, manda para o seu amigo que adora animal de poder, para ele poder conhecer mais e ter mais dicas de o que ele pode fazer com essa força incrível que são os nossos animais de poder. Bem, para você cultivar a energia do seu animal de poder, uma forma muito interessante é entrar dentro dele, imaginar que você tá dentro dele e ficar em meditação. Imaginar que você está atraindo energia astral, que você está atraindo força dentro dessa cápsula, vamos dizer assim, da sua força animal, do seu animal de poder. Isso é muito poderoso. É uma forma de cultivo mágico, verdadeiro, real. Se você passar 10 minutos se recarregando, como se fosse carregar a bateria do celular, só que nesse caso você tá carregando a bateria daquela frequência animal. Isso é poderoso demais, porque o silêncio e a meditação já são poderosos. Quando você associa com o animal de poder, desse jeito que eu tô falando, entrando dentro dele, olha, é extremamente poderoso. Você também pode cultivar seu animal de poder, oferecendo para ele um cristal, entendeu? E colocando nomes dele, vamos supor que ele seja um besouro. Então você escolhe um cristal que tenha a ver com essa força, escreve besouro e deixa o cristal ali fortalecendo, mandando muita energia para aquele seu animal de poder se desenvolver na sua vida, abrir os seus caminhos, trazer a força dele para você. Outra dica é você colocar a imagem do seu animal de poder na sua tela de celular, tela de computador, para você ficar ativando aquela energia toda hora, durante vários dias na sua vida. Isso é poderoso também. Outra dica de acender essa força na sua vida é dançar seu animal de poder, realmente dançar como aquele animal dançaria. Eu imagino que eu vou dançar como a onça dançaria, como ela dançaria, com as garras, ela seria sensual, como seria a dança do macaco, né? Muito engraçada, muito cheia de molejo, muito cheia de passos diferentes e surpresas. Então é isso, dançar seu animal de poder é fantástico. também, porque você começa a trazer a energia dele para o seu corpo e isso é poderoso também. E aí, é isso! Gostou das dicas de hoje? Deixa seu like nesse vídeo então, tá bom? E até a próxima!